Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Leão, olha aí minha amiga Leonina, meu amigo Leonina. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite para deixar também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, tá legal? Amor Olha Leon, a paquera estará super movimentada, ainda mais na segunda quinzena, quando haverá chance de conhecer alguém que pode ser a tampa da sua panela. E para quem tem união firme, Vênus promete excelentes estímulos, mas a partir do dia 17, tá? Na intimidade, Marte vai deixar o seu desejo a flor da pele. Família e amigos Os astros vão animar o convívio com as pessoas queridas e anunciam novos horizontes em família, Leão. Possibilidade de realizar um passeio ou viagem inesquecível. Trabalho e dinheiro Bom, com o sol em Capricórnio, seu comportamento fica muito mais perseverante, mais determinado, né? E focado naquilo que realmente importa. No setor financeiro, talvez tenha que apertar um pouco mais o cinto e controlar melhor as finanças. Valeu? Gostou? Então compartilhe com a sua amiga Leonina, com o seu amigo Leonino, né? E aí foram as previsões, então, de janeiro para você, Leão. Um abraço forte, saúde e sorte! Música 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 Legenda Adriana Zanotto